Aí, quando eles chegaram, deixaram a bicicleta assim num terraço e entraram. Aí daqui a pouco eu vi uma pessoa batendo palma, falou assim, olha, você deixou uma bicicleta aqui, levaram a bicicleta. Eu morava perto da rodoviária, aí saíram na carreira, quando chegou lá o rapaz disse, olha, chegou um rapaz aqui com a bicicleta, comprou a passagem pra Timbaúba e colocou a bicicleta na mala e levou. Aí chegaram todos, todos eles todos tristes porque não conseguiram. Aí disse, cadê a bicicleta? Mas a irmã sonhou ali, eles foram pra Timbaúba, não tem como não. Eu levantei as mãos e disse, Deus, olha Deus, se tu tem negócio na minha vida, Deus, faça aquele ladrão, faça essa bicicleta de volta, Deus. Aí quando foi a noite, eu fui fazer uma visita, isso foi no domingo pela manhã, aí quando foi na segunda-feira à noite, eu fui fazer uma visita, uma irmã que tinha se operada, estava cirurgiada. Aí quando eu cheguei na casa da irmã, aí eu voltei, quando eu voltei, minha menina estava no portão e ela falou assim, ô mãe, o ladrão trouxe a bicicleta. Eu falei, como? Aí quem viu a incrédula foi eu. Como é que pode? Foi, mas ele chegou aqui no portão e falou assim, olha, vem cá, chamou ele, eu saio e falou assim, roubaram uma bicicleta daqui ontem, foi? Aí minha menina falou, foi? E se o ladrão trouxer, você vai chamar a polícia? Não, a coisa está aqui, a bicicleta, essa bicicleta está cheia de fogo, tome essa bicicleta, aí saiu na carreira, foi embora. E meu vizinho, que não era crente, falou assim, olha, eu nunca vi uma coisa dessas, porque o povo de Deus que ora, Jesus manda a resposta. As principais notícias do meio assembleano e evangélico nacional, você encontra aqui. Se você já é inscrito em nosso canal, agradecemos.